Oi gente, meu nome é Sofia Minella e neste vídeo eu vou falar pra vocês 4 repertórios sensacionais para serem usados na redação do Enem. Esse vídeo é pra você que tá cansado de usar os mesmos repertórios todas as redações. Eu sei que você já usou banalidade do mal da Hannah Arendt. Eu também sei que você já usou modernidade líquida. Eu sei, eu sei, porque eu já fui essa pessoa. Então agora eu vou mostrar pra vocês que dá pra inovar. E olha, são repertórios fáceis de lembrar, que dá pra usar na maioria dos temas e que assim, quando o corretor ver, ele vai pensar Caramba, esse cara sabe do que ele tá falando. O primeiro deles, que é o meu favorito, não vou mentir, foi criado pelo sociólogo chamado Henry Lefebvre... Eu não sei como é que fala esse nome. É uma tese chamada Direito à Cidade. E ela é bem fácil de entender o que significa. É, literalmente, o direito que cada cidadão possui de ter uma vida urbana digna. Ou seja, um transporte de qualidade, uma moradia de qualidade, um emprego de qualidade. O direito que cada cidadão possui de andar pela cidade com segurança, com respeito, de morar num lugar que supra suas necessidades, de ter alimento todo dia. Esse é o direito à cidade. Também é o direito à mobilidade urbana. O que que significa? Literalmente, como você anda na cidade. Ou seja, um ônibus de qualidade, uma faixa de pedestre, ciclovia... Isso tudo tá na tese do sociólogo, que fala que todos nós temos esse direito e que é o Estado que tem que disponibilizar esses meios para nós. O próximo repertório, olha, esse é bom e esse eu nunca vejo ninguém falando, não sei porquê. Mas é sobre o livro Educação e Sociologia, do Emily Durkheim. Ó, eu sei que Durkheim é difícil de escrever também, mas eu acredito no potencial de vocês para lembrar como escreve. E assim, se não lembrar, provavelmente vai cair no Enem uma questão sobre ele e você pega o sobrenome ali e tá tudo bem. Esse livro fala, basicamente, sobre como a educação não é algo homogêneo. Ou seja, ela não acontece do mesmo jeito para todo mundo. Até porque não existe povos totalmente desiguais, né? Todo mundo é diferente, depende da sua classe social, de onde você mora, de que família você pertence. Então a educação nunca vai ser igual para todo mundo. Mas não tem como você querer educar todo mundo do mesmo jeito, porque a sua cultura importa. O jeito que você fala, do jeito que você age, importa. Então a educação não é válida para o mundo inteiro. E olha, dá para falar sobre isso em muitos temas. Dá para dar uma amarradinha bem legal em várias temáticas. Porque, gente, isso é uma coisa muito importante que muita gente esquece. Que muita gente quer, né, deixar a educação igual para todo mundo. Fala, todo mundo merece educação. Mas quem é educação? Se todo mundo é diferente, né? Próximo repertório é o quarto do despejo da Carolina Maria de Jesus. Gente, esse livro é assim... É um ensinamento para você. Se você nunca leu, leia, porque ele é importantíssimo. Carolina Maria de Jesus foi uma mulher negra, mãe solteira, catadora de papel, que vivia em uma comunidade no Rio de Janeiro. Nesse livro, ela explica com detalhes tudo o que ela já viveu, toda a fome que ela já passou, toda a pobreza que ela teve que vivenciar, toda a violência que ela sofreu, experimentou tudo, gente. Ela até faz um trocadilho com o título, que é o quarto do despejo, que as favelas são tratadas pela sociedade como um lugar que você despeja coisas que você não quer. Sabe aquele quartinho que você tem no fundo da casa, que você bota qualquer coisa lá, que você fala, esse lugar, essa coisa não tem onde botar. Eu vou pôr ali, que depois a gente resolve, que depois... Só para sair da minha frente, que eu não quero ver mais. Então, ela trata a favela como se fosse um quarto de despejo mesmo, onde as pessoas vão porque elas são negligenciadas pelas pessoas superiores, né? Então, esse livro pode ser usado em temas mais sociais mesmo, temas sobre passar fome, sobre insegurança alimentar, que é um tema muito bom, sobre como o governo negligencia essas pessoas, sobre a violência vivenciada pelas pessoas que moram em favelas, que são obrigadas a vivenciar. Então, assim, é um tema... É um livro que dá para usar em muitos temas, e é um livro muito renomado pela sociedade, enfim, e que eu acho que vale muito a pena você ler. Ou se você não quer ler, fala, gente, falta pouco tempo para o Enem, pega a sinopse, pega um resuminho, que, olha, gente, é bacana. E, além disso, é um nome pequeno, o quarto de despejo. É um nome pequeno, não ocupa muito espaço na sua redação. Fica a dica. Agora, para o último repertório, olha, esse repertório é um pouco mais específico para o eixo temático, né? Mas eu acho que ele é muito legal, muito bacana, que é o quê? É o livro O Conto de Aida, Margaret Atwood. Tem a série também, mas quando tem a série e o livro, eu prefiro falar do livro, porque daí a corretora fica tipo, hum, tem a série, mas ela está falando do livro, porque ela lê o livro. Então ela é mais culta. É assim que eu penso, gente, é esse meu raciocínio, é assim, funciona assim. Eu não vou falar sobre o livro inteiro, até porque o vídeo não é sobre isso, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas esse livro fala basicamente sobre o papel da mulher na sociedade, como que ela é vista como inferior ao homem, como ela é vista como apenas se reproduzir, né? A única função dela é ter filhos e trazer felicidade ao homem, que isso seja felicidade sexual, né? Trazer prazeres para ele, mas que ela não tem basicamente nenhuma outra função na sociedade, a não ser. Então quando o tema for algo sobre a emancipação das mulheres, enfim, você pode usar esse tema como um contraponto, eu acho que fica bem legal, eu acho que fica bem, assim, fácil. E é um livro, uma série, enfim, que todo mundo conhece, né? Mas que é pouco usado. Você também pode falar sobre como os homens também só são vistos, como os fortes, os provedores da casa, enfim, e pode ser usado em vários temas quando o assunto é gênero, sexo, enfim. Bom, gente, esse foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like, se inscrever no meu canal, que me ajuda bastante, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E se você tiver mais ideias de repertórios, bota aqui nos comentários, que vai ajudar muita gente, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!